Vitor, Vitão, fala. Mestre, qual o nome que se dá quando uma loja vende o imóvel e continua funcionando no mesmo local como locatária? Sale Lease Back, que nada mais é em inglês do que venda e locação de volta. Sale, certo? Venda. Lease Back. Lease é o que se assina de aluguel da loja. Então, Lease Back é eu vendo e alugo de volta. Então, Sale Lease Back. Eu te vendo e você aluga de volta para mim. Ele continua, enxerga essa manobra como beneficiária para o Grupo Caso Bahia e ele avisa que continua. Obrigado, educadamente. Acho que só se vender caro e alugar barato. Não, não, não. Acho bem positivo. Mesmo que não... Não acho que é o caso, não acho que eles venderam de qualquer jeito, mas mesmo que fosse o caso de vender abaixo de preço de mercado, você tem um benefício que é o quê? Quando você vende um imóvel, é um bolo de dinheiro gigantesco que você desaloca do teu imobilizado. Aquilo ali libera caixa para a operação e é um delta daquilo, 1,2% no máximo ali, que você paga de aluguel. Então, você tem aquele 90% do resto que você pode usar para a operação, para desafogar a operação, para reduzir a alavancagem e por aí vai. Então, eu vejo como um movimento muito inteligente. Mesmo que você recebesse muito menos, numa situação de crise, se fosse, não acho que é o caso aqui, mas se fosse uma situação de crise. Ainda assim, quando você faz esse tipo de movimento, você desimobiliza. O que você está pensando ali é na qualidade, imagino eu, na qualidade da entrega operacional, mas esse não é o ponto. O ponto é que eu estou reduzindo a estrutura da operação e aliviando a minha estrutura de capital, certo? Quando eu faço o sale list back, eu estou vendendo. Vamos chutar que é um imóvel de um milhão de reais. Vamos chutar que paga 1% de aluguel. Quando eu tenho aquele imóvel, eu pago zero de aluguel. Mas eu tenho um milhão de reais parado na josta do imóvel. E aquele um milhão de reais podia ser um milhão a menos de dívida que eu tenho. Supondo que eu receba 90%, eu recebo 900 mil reais que queima a minha dívida. E se eu for pagar 1% daquilo, é 9 mil reais que eu pago por mês. Mesmo que eu pague 1% em cima do 1 milhão, que é o valor de mercado, 10 mil reais por mês versus 900 pila travado ali que eu estou pagando, juros em cima de 900 mil que eu estou emprestado no banco. Então é bem relevante, é bem positivo. Eu estou reduzindo o peso da minha operação como um todo, permitindo melhoria da estrutura de capital, permitindo... Não é positivo em todos os casos, certo? Se eu estou tranquilo, não tenho alavancagem, não tem por que fazer isso. Mas assim, nesses casos, para melhorar a estrutura de capital, é claramente sim. Se eu tivesse, supondo, 10% de desconto, vendesse por 90% do preço, ainda assim eu tenho 900 mil reais que vão deixar de cobrar em juros. Se eu tenho ali juros de 10% só para facilitar o negócio, certo? Eu estou pagando ali 90 mil só para ter esse imóvel, certo? Porque eu tenho uma dívida de 900 pila que eu poderia queimar agora só para ter esse imóvel. Então assim, entre o pagar o aluguel de 9 mil e os 90 mil do aluguel não faz nenhum sentido, certo? Então não vejo qualquer sentido em ficar todo imobilizado tomando na cabeça juros por causa de estrutura de capital que fugiu do controle. Então vejo, sim, como bem interessante, espero ter sido claro.